Muito boa noite, antes de mais. Pois, boa noite. Falou bem que sobre a decisão estratégica, geralmente os países quando largam ao PEP invocam três tipos de motivação, política, econômica e estratégica. E o ministro angolano, que serviu-se como porta-voz da mensagem, ele argumenta que a Angola sai para garantir maior competitividade do petróleo angolano no mercado internacional, logo a razão é econômica. Depois, a Angola dá aqui alguns argumentos, diz que o PEP não estava a satisfazer os seus interesses, a Angola diz que dá a entender que está descontente com a cota de produção anual que o PEP lhe confere ou lhe atribui, que é de 1,7 milhões de barris por dia, mas olhando para a realidade, vemos aqui algo que é um autêntico contrassenso, porque Angola, na prática, produz apenas 1,1 milhões de barris por dia e já está em declínio em termos de produção há cerca de uma década. Então, quando ela produz 1,1 milhões, estão a lhe atribuir uma cota mínima de 1,7. Ela diz que discorda. Ela não tem como, não se entende a que ponto é a discordância da Angola. Por outro lado, a Angola também aqui já deu sinais de querer se retirar desta organização, porque nas reuniões, houve uma reunião em junho em que ela teve um desentendimento com a Arábia Saudita, Angola retirou-se, Angola começou a ter um histórico de descontentamento a nível da OPEP. Também há uma análise que se faz no sentido de que esta saída pode também coadunar com a mudança da política externa que Angola tem adotado de se inclinar aos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm um conjunto de leis, que eles chamam das leis anti-trust, que visam promover mais competitividade. É uma lei que é contra os cartéis e, em suma, é uma lei que vai em desacordo com o que a OPEP faz, que é controlar a venda e a produção de petróleo no mundo. E Angola, embora que não estamos a ver qual é o interesse que os Estados Unidos pode beneficiar dessa retirada de Angola, mas a saída de Angola pode, de certa forma, se enquadrar também na estratégia da América, visto que ela é anti-OPEP. Também, qual é o que é que a Angola, no nosso ponto de vista, ganha mais autonomia. Geralmente, países que invocam questões económicas para sair da OPEP, a questão que eles, a leitura que se faz é que, quando tu sais da OPEP, o que é a OPEP? O OPEP é uma organização que acolhe os maiores produtores de petróleo. Então, quando tu sais, deixa de fazer parte dessa organização, ou não concordas com ela, ou então tu declaras que vais deixar de ser o maior, ou estar na linha dos maiores produtores, e se vais deixar de ser o maior produtor, tendo em conta que Angola é o país que tem cerca de 90% da sua produção interna ou da contribuição do seu PIB baseada no petróleo, quer dizer que ela vai querer diversificar a economia. Tudo bem, nós todos concordamos que Angola faça isso, mas diversificar a economia não é de um dia para outro, e não nos parece ser o caso de Angola. Há aí qualquer razão escondida por parte do nosso país, que as autoridades não estão a revelar, e, portanto, o que nós temos estado a fazer aqui é mesmo analisar o histórico, todo o que a volta dos posicionamentos que Angola tem tido nos últimos anos, e também vale lembrar que já há desde algum tempo que a Câmara de Comércio Angola e Estados Unidos, na pessoa do seu presidente Pedro Godinho, que há muito tem defendido a retirada de Angola na OPEP. Agora, a Angola saindo da OPEP, ela ganha mais autonomia, não depende mais do mercado externo, sai desse cartel, sai desse cartel, e, no fundo, é isso que a Angola quis, ter uma certa liberdade de ação. de ação. Jika, Angola...